São Lucas, o conhecimento não pode esperar, aproveite sua grande oportunidade, acesse a página da internet e confira todas as informações da São Lucas e dos cursos à sua disposição. O nosso fala chega ao fim, obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência, segunda-feira estaremos de volta com muito mais informações. Tenham todos um excelente final de semana e fiquem agora com a mensagem com os pastores da Universal do Reino de Deus. Que Deus abençoe a...